Organizar itens no Minecraft é simplesmente caótico. Olha só como essa farm é a coisa mais bonita do planeta, cara. Olha só esse tridente que fica girando e matando os mobs aqui. Desde o último episódio, eu tô aqui, ó, conexionando vários e vários ataques pra gente conseguir as nossas esmeraldas. E eu já tô pensando em uma forma de automatizar isso e deixar 100% de ficar, porque não é, infelizmente. Essa farm aqui, ela é muito eficiente, ela é muito boa, não precisa fazer nada, só ficar descendo e subindo, descendo e subindo, então é muito, mas muito fácil. Só que a gente tá com alguns pequenos probleminhas, né? Bom, o primeiro deles é o seguinte. Lá embaixo, toda vez que tá à noite, eu tenho que ir lá, porque ou eu quero parar de ficar aqui a FK, ou eu quero pegar os itens pra ver quantas esmeraldas a gente tem. Spawna um tanto de mob em volta, tá? Por quê? Porque como eu tô aqui, não spawnou nenhum mob lá embaixo. Aí quanto mais perto eu vou chegando, vai spawnando tudo em volta aqui. Então eu não consigo ficar onde tá o nosso... É... Onde os nossos itens estão sendo armazenados lá embaixo. E eu só consigo fazer isso de dia, mesmo assim, com o perigo de um creeper vir e explodir atrás de mim. Então, realmente, o negócio tá complicado pro nosso lado. E no vídeo de hoje, ao invés de a gente voltar pra focar lá na nossa montanha, eu quero fazer algumas modificações aqui que vão ajudar muito a gente a pegar as esmeraldas mais rápido e de uma forma mais organizada. Maravilha, acabamos essa raid e aquele... Esse barulho que fica na nossa cabeça, cara, isso aí... Nossa senhora, às vezes me dá uma dor de cabeça gigante. Mas não vamos reclamar não que essa farm aqui vai ser um pé na roda pra gente conseguir alcançar os nossos objetivos e fazer o nosso super beacon pra continuar construindo a nossa base que tá em algum lugar... Tá em algum lugar aí. Eu acho que tá pra lá, se não me engano. Olha só, eu tô com tanto de choker box aqui. Eu tô enchendo essa choker box pra levar lá pra nossa base. Porque olha só a quantidade de item de ferro que a gente tem aqui. E esses itens a gente tem que derreter, gente. Não pode perder esse ferro simplesmente jogar fora, sabe? Até esse totem da eternidade aqui vai chegar um momento que a gente não vai precisar dele mais. Mas esses itens de ferro aqui e os livros de encantamento a gente tem que levar pra lá porque a gente pode utilizar eles muito. Então, uma coisa que eu tô perdendo muito tempo aqui é toda hora tendo que ficar passando tudo que tá nesse baú. Olha lá, ó. Tá até lotado ali. Vamos abrir espaço aqui. Agora sim, a gente não tá perdendo nenhum item ali. E olha só o tanto de esmeralda que a gente tem aqui guardado, cara. É muito, mas muita esmeralda mesmo. E como eu tava dizendo pra vocês, eu fico perdendo muito tempo tendo que passar todos os itens aqui pra choker box e tal. E além disso, eu queria separar esses itens, sabe? Porque, assim, tem vários itens que a gente precisa de levar outros que a gente pode simplesmente pegar e juntar tipo as esmeraldas em blocos pra ocupar menos espaço. E você, que mob é esse? Deixa aqui nos comentários. Veja até o final do vídeo pra saber a resposta. E esse ferro que eu peguei aqui é justamente pra gente fazer o sistema que eu tava pensando aqui, ó. Primeiro que a gente tem que aumentar isso aqui. Então a gente vai precisar de mais ferro, na verdade, né? Porque a gente tem vários itens. Se eu não me engano, a gente tem a garrafa de vidro. A gente tem açúcar. Álvaro, graveto, olho de aranha, que é bom pras poções, flecha, pó de pedra luminosa, ólvora, que é muito bom também, redstone, esmeralda. E pelo que eu tô vendo aqui, é só. Então, teoricamente, a gente precisaria de fazer, aqui, ó. Nove separadores de itens pra todos esses itens aqui. E o resto, um grande silo gigante aqui atrás, aqui, ó. Pra mostrar quando o armazenamento tá ficando lotado. E, além disso, uma máquina pra encher a Shurker Box completamente. É, parece que realmente o episódio de hoje vai ser frenético, cara. Então, já vamos dormir aqui, porque eu quero começar esse negócio. E eu quero deixar essa área aqui supimpa. Isso é gira de voo. Supimpa pra gente poder ficar aqui de boa, sem estresse, e conseguir fazer o Super Beacon. Eu tava pensando aqui, antes de a gente ir simplesmente minerar, vou até deixar isso aqui escondido aqui dentro, eu acho válido a gente pegar todos esses itens aqui, que tão aqui de ferro, e colocar pra gente derreter e ver quanto de ferro a gente vai ter pra saber se realmente a gente vai precisar de minerar. Juntei todos os itens de ferro nessas nove Shurker Box e alguns outros aqui, ó. Várias esmeraldas. Eu vou até mostrar pra vocês aqui. Olha a quantidade de esmeralda que a gente tem, fora o que eu já transformei, cara. Então, eu tô muito feliz mesmo. E eu tô pensando em fazer um projeto gigante de beacon. Cara, que vai ficar fantástico. Mas pra isso a gente precisa de resolver isso tudo aqui antes. Então, vamos lá pra nossa base na montanha pra derreter todos esses itens aqui e ver quanto de ferro que a gente vai ter. Bom, chegamos aqui na nossa base. Já vamos pegar todos os itens aqui. Colocar ali na fornalha. Nossa, isso aqui vai ser uma longa jornada, viu? Acabamos de colocar tudo ali. Aproveitei e coloquei um pouco mais de carvão também. Vou mandar o carrinho pra pegar. Eu sei que isso vai demorar mais, porque são muitos itens. Mas eu vou pegar esses blocos de esmeraldas aqui que eu já havia juntado a FK. Eu fiz alguns fogos de artifício com a pólvora que a gente consegue naquela farm. E isso vai ser muito bom. E, além disso, cadê minha shaker box verde? Aqui, vamos pegar pra ver se a gente tem, ó. Se eu não me engano, aqui a gente já tem algum um pouco guardado. E a gente vai precisar de bastante pra gente criar o primeiro beacon pra jogar aquela montanha no chão. Qual montanha? Que montanha? Eu não falei de nenhuma montanha nesse vídeo. Na verdade, eu falei. Só que eu cortei. Então, a montanha. Que montanha? Eu não sei que montanha. Você sabe? Não, ninguém sabe. Então, tá bom. Então, você vai ficar sabendo daqui a pouco. Vamos olhar aqui. E temos dois packs e 36. Tínhamos também salmão cozido que tava lá embaixo. E carneiro cozido que, sinceramente, eu nem sei de onde veio, né? Vamos ver. Eu acho que já deve ter mais lá. Eu acho que o carneiro cozido veio do carneiro. Porque não tem como o carneiro cozido veio do boi, né? E nem da vaca. E nem do frango. E pra fazer um beacon completo, a gente vai precisar de dois packs de esmeralda mais 36. Então, sim, a gente vai conseguir montar o nosso primeiro beacon. Vou pegar logo esse aqui de cima, ó. Maravilha! Então, nós estamos indo de vento e polvo aqui. E agora, é só esperar mais um pouquinho esse ferro aqui acabar pra gente começar a fazer os itens. Olha só! Temos bastante aqui com aquele ferro que a gente já tinha catado. Temos 58 e 4 barras. Temos quase um pack de ferro que dá pra gente fazer 12 funis. Com o que a gente tinha antes. Cadê, cadê, cadê? Tá aqui nesse baú. Temos aqui 13 funis. Ok, é uma quantidade boa. Eu acho que a gente vai precisar de mais um pouco. Porque, na verdade, só pro separador, a gente vai precisar de 18 funis mais 4 pra o negócio da Shaker Box que eu falei pra vocês. Então, a gente vai precisar de 22 funis. É, o todo a gente conseguiu, então, 7 barras de ferro que, pelo meu cálculo, dá pra fazer mais um funil, que é ótimo. Mas, então, a gente vai precisar de mais 8 funil. Então, vamos lá pra onde? Vamos lá pra nossa farm logo de raid que eu vou pegar o funil lá perto. Ah, galera. Tem funil aqui, ó. Ah, filho. Ó, ó. Deixa eu ver quantos funis a gente tem aqui. Dois. Ok, é uma quantidade boa. Eu já vou roubar esses funis aqui porque a gente não vai precisar dessa farm por enquanto mesmo. Então, vamos atrás do resto dos nossos ferros pra gente conseguir matar isso e correr atrás daquela montanha ali. Voltamos da nossa mineração ali e, olha só, conseguimos dois packs de lápis lazuli, carvão, redstone, quase dois packs de ferro. Então, foi muito bom. Isso foi muito bom mesmo. Até o livro encantado também porque a gente achou uma... um spawn de zumbi, mas que não serve pra muita coisa. Então, vamos tirar essa cita daqui e vamos aquecer esse ferro enquanto a gente monta o nosso beacon pra retirar completamente essa montanha daqui. E temos o nosso primeiro beacon da série. Olha só que coisa mais fenomenal. Eu tava com saudade, muita saudade desses bicos, cara. Vamos colocar aqui a esmeraldinha. Pressa, pressa dois e ativar. Maravilha! Agora... Ah, moleque! Cadê, cadê, cadê? Pressa dois aqui. Agora a gente tem tudo que é necessário pra gente jogar essa montanha aqui completamente no chão. Acho que a primeira coisa pra se fazer pra jogar uma montanha no chão rápido é começar pelo topo, né? Vamos começar então retirando todas essas madeiras aqui de cima. Pronto! Árvores limpas com sucesso. A nossa montanha vai até aqui. Eu acredito que aquela ali não vai impactar, né? Porque já tá mais longe. Se eu ver que tá spawnando também depois a gente vem e destrói ela também porque ela não é uma montanha tão grande assim. Pausa dramática porque nossa pá tá quase quebrando. Eu ainda nem comecei a quebrar a parte de pedra mesmo. E olha só aqui a quantidade de item que a gente tem. é claro que a gente não eu não tô preocupado galera em pegar todos os itens porque assim sério, não faz nem sentido apesar que a grama é muito boa porque a gente pode usar ela pra decorar depois mas eu acho que a gente já fez um bom estrago e agora o bom é que a gente tem essa farm aqui bem do ladinho da gente pra só ligar e recuperar essa pá inteira aqui. Vai ser uma maravilha. Eu tava aqui arrumando a nossa pá e eu tava na terceira raid já eu pensei assim cara, talvez a gente esteja perdendo a oportunidade de armazenar melhor os nossos itens. Então assim ao invés de a gente quebrar a montanha primeiro agora que a gente já tá quebrando a gente vai continuar mas ao invés de fazer isso agora seria melhor se a gente arrumasse aqui o armazenamento de itens antes pra não correr o risco de perder item porque já tá ficando cheio tá vendo? Então o que eu vou fazer é o seguinte eu vou criar o armazenamento de itens aqui agora e o sistema de silos também que vai ser desse lado de cá pra gente não correr risco de perder nenhum item porque sério eu ia ficar muito mais muito chateado se a gente começasse a perder algumas esmeraldas e aí eu resolvi mudar o nosso plano completamente bom eu pensei 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 aqui e é o seguinte eu resolvi abrir um buraco lá embaixo porque o sistema que a gente quer fazer de silo de armazenamento de muitos itens não vai dar certo não vai não vai caber aqui aqui dentro sabe? porque ele tem um sistema de headstone por trás além disso tem esses outros baús aqui que a gente tem que retirar então eu desci mais ou menos 15 blocos e voltamos eu tava fazendo vários testes ali inclusive ó já até recuperei todos os meus itens aqui porque eu queria ver se o sistema que a gente tinha criado tava funcionando 100% e pra nossa alegria o sistema tá funcionando 100% acabei de notar uma questão ali acabei de notar essa questão aqui ó ó ó ó pronto agora sim agora sim agora podemos continuar bom peraí deixa eu desligar eu sei porque eu não aguento mais esse barulho beleza a única parte que eu não acabei é de linkar tudo é aquele sistema ali com o nosso separador de itens lá embaixo mas eu acho que eu vou fazer algum tipo de sistema que joga ele aqui nesse tubo gigante nosso que cai lá no separador é eu também peguei aquela eu odeio quando eu faço isso e eu sempre faço isso eu peguei aquela alavanca que tava lá em cima e coloquei aqui embaixo já que a gente não vai acessar mais aquela sala fechei totalmente e agora o sistema que eu fiz aqui embaixo que tá funcionando muito bem é o separador normal é um separador de itens simples que separa apenas um item por baú nesse caso aqui faz sentido e olha só a quantidade de esmeraldas que a gente conseguiu reunir é claro que eu fiquei umas 4 ou 5 raids aqui mas é uma quantidade boa de esmeralda vai aqui eu coloquei pó de pedra luminosa já temos mais de 40 ali eu coloquei esmeralda tem redstone aqui também que já tá dando um número bom pólvora que ainda tá começando a dar açúcar aqui são as garrafas flecha graveto e por último olho de aranha e olha só isso aqui dá muita flecha eu depois tenho que fazer um sistema pra jogar as flechas fora ali porque sinceramente eu não vou utilizar e esse sistema aqui galera é o sistema mais antigo de separar itens do minecraft você tem esse funil aqui de cima que é onde você faz a separação efetivamente ele fica mirado no comparador aqui tem 3 pó de redstone um repetidor mirado nesse bloco e na frente desse bloco uma tocha de redstone que trava esses funis aqui ó pra não acontecer de todos esses itens do separador aqui caírem porque como tem aqui ó um pó de pedra luminoso assim que mais um passar ali ó ali no caso tem uma correnteza de água aqui em cima né assim que mais um passar aqui o funil vai pegar e ó vai cair até ficar com 40 porque mais do que isso vai mandar um sinal aqui ó que vai apagar essa tocha e vai parar de travar esses funis então os itens vão todos aqui pra baixo e é esse sistema repetido um tanto de vez ó um tanto de vez o único problema com esse sistema é quando os baús e os funis enchem 100% que aí a redstone fica ativada até aqui e dá um problemão danado porque desativa tipo as duas tochas redstone uma do outro lado a outra do outro lado e aqui o baú tá cheio então quebra o sistema e é por isso que eu tenho que pensar algo pra jogar essas flechas embora quando a gente tiver com o sistema quase cheio aqui atrás eu fiz um outro sistema de água porque é o seguinte eu vou até passar aqui pra mostrar pra vocês os itens caem lá de cima eles eles caem aqui aí tem uma água que joga uma correnteza que joga os itens pra cá depois joga todos os itens pra cá aí se não tem o item em nenhum desses funis aqui vai jogar uma outra correnteza que joga os itens pra cima e que vai ir pro nosso armazenamento completo aqui ó isso aqui é como se fosse um silo gigante e quando um baú tá cheio tem um sistema muito simples aqui de redstone com parador pra ativar essa lâmpada de redstone pra mostrar pra gente que tá cheio então esses dois aqui estão cheios esse aqui tá ficando cheio e aí o nosso objetivo é quando esse aqui tiver tudo cheio eu vou saber tipo nossa esse aqui também tá cheio vamos supor que esse aqui também tá cheio então só falta só esse aqui então eu não vou usar mais a farm e a gente vai pegar todos esses itens aqui vamos jogar no separador de shaker box que eu vou jogar aqui que vai passar os itens automaticamente pra gente vai ter um botão que a gente aperta aí aqui vai ter um outro sistema de funil que vai levar esses itens para o separador de shaker box que vai colocar todos os itens dentro da shaker box pra gente e já dropar a shaker box dentro de um baú só a gente pegar colocar no inventário e levar lá pra montanha pra gente aquecer ou levar os livros pra nosso armazenamento de lá ufa parece complexo mas é tá é um pouco complexo mas não é tão complexo assim não a gente vai conseguir fazer eu acho esse mob é o ilusionista ele chegou no minecraft 1.12 só que depois a mojang escondeu ele e ele nunca foi a público realmente galera eu estava ali quase finalizando o nosso sistema e a gente começou a precisar de ferro eu fui fazer as contas e a gente precisava de 4 packs de ferro então eu comecei a desbravar essa mina aqui e olha só o que a gente conseguiu 1.2.3.4 packs e 18 de ferro também achei alguns diamantes redstone lápis lazuli e cara pra quem está jogando nessa mesma seed que eu eu recomendo muito que vocês venham minerar aqui venham minerar aqui né nas cavernas embaixo da onde a gente está fazendo a nossa farm porque aqui é um complexo tão gigante mas tão gigante de caverna que eu fiquei aqui sério tem umas uma hora e meia e eu sinto que eu não explorei nada ainda tipo tem muito mas muito muita caverna aqui embaixo e depois dessa última mineração finalmente a gente conseguiu acabar o sistema que você vai ver agora senhoras e senhores eu tenho que dizer que fazer esse armazenamento não foi tão fácil quanto eu imaginava sim tivemos alguns contratempos mas finalmente chegamos em um sistema que eu gostei bastante infelizmente eu não consegui deixar ele 100% porque bom os observadores no Bedrock eles não funcionam tão bem igual no Java o mais importante é que a gente vai ter um sistema muito bom aqui embaixo que armazena todos os itens que essa farm aqui dá infelizmente eu não consegui arrumar não consegui quebrar a montanha ainda porque eu fiquei preso aqui fazendo o sistema e eu tive que pegar muito mas muito ferro ao todo foram 6 packs de ferro que eu tive que minerar aqui nessas nessas minas aqui bom vocês viram que eu fiz um tubo aqui esse tubo ele já conecta com a parte lá de cima tá com a câmera onde mata os pillagers lá de cima aqui tem bem ali em cima ali ó tem um dropper ou seja um liberador olha lá você tá vendo a pontinha dele ali ó que joga pra baixo aqui tem uma correnteza de água que passa exatamente aqui e que joga exatamente lá embaixo onde fica o nosso sistema olha só aqui o gelo que é onde acaba esse sistema de água e depois a gente vai ter que decorar tá eu não tô muito preocupado com decoração agora não fica nossa Deus tá feio e tal porque a decoração ela vai vir e ela vai ficar muito mas muito boa mesmo inclusive a gente vai ter que decorar todos os lados porque o nosso sistema que liga o matador aqui ó eu tive que trazer ele pra baixo pra gente simplesmente não precisar de ir em cima mais então ficou com essas tochas de redstone aqui fora que ficou meio feio mas a gente vai arrumar eventualmente beleza vamos lá pra baixo ainda então lembre-se não olha para a decoração porque eu não tô nem um pouco preocupado com isso essa parte que vocês já viram né de separar os itens eu já fiz eu fiquei muito muito tempo aqui então tem pedra luminosa tem muita esmeralda tem redstone que vai ser bom pra gente olha só a quantidade de flecha que essa farm aqui dá é muito mas muita coisa inclusive tá chegando flecha de lá de cima do nosso matador de pillagers então tá funcionando 100% e agora esse lado aqui a gente completou o nosso silo então assim que eu ver que o sistema tá praticamente cheio tá na hora da gente ativar essa alavanca e jogar tudo pro nosso sistema de shaker box aqui que foi onde eu enfrentei o maior problema dos observadores a gente usou muito ferro além de usar muito ferro aqui no próprio silo todos eles são conectados aqui de fora a fora que tem um sistema de funil que passa aqui e joga num elevador de água que tá exatamente aqui pra cair no nosso sistema de shaker box assim que eu ativar essa alavanca aqui que destrava todos esses funis que tão embaixo aqui tem funil embaixo ali tem funil embaixo que estão travados com essa tocha de redstone e assim que eu ativar ela vai destravar então todos os itens que tão aqui ó vão ser levados para essa maquininha de shaker box aqui eu tentei automatizar 100% mas infelizmente os observadores me impediram e eu fiz vários e vários modelos mas os sistemas de shaker box eles não funcionam direito quando você tem vários itens igual aqui ó não é só um item por exemplo se fosse só bandeira de hillager ia ser moleza ia ficar automático né ele ia encher a shaker box inteira automaticamente ia quebrar a shaker box ia colocar a próxima como são itens variáveis o sistema não funcionou muito bem eu fiz vários outros que não funcionaram mas eu acho que isso aqui tá bom é claro até a gente decorar né a entrada tá aqui eu tô pensando em colocar ela mais ou menos aqui que é o único espaço em branco que nós temos esse baú aqui ele não serve pra nada mais e eu vou colocar um vidrozinho aqui pra evitar da shaker sair voando tá aqui em cima nós vamos colocar todas essas shakers para retirar todos esses itens aqui ó nós vamos precisar de 17 shakers que foi a quantidade exata que eu coloquei aqui dentro e agora galera é só te apertar essa alavanca aqui que todos esses itens vão ir pro nosso sistema de shakerbox hein vamos ver aqui tá tudo configurado as shakerbox estão aqui acabando de colocar ativamos e vamos ver aqui bom já tá indo já tá indo os itens aqui embaixo maravilha ó ó o barulho da água tá subindo aqui e agora calma aí vamos ativar esse botão aqui vai jogar shakerbox e todos os itens vão cair completamente pra essa shakerbox ali tá e é isso agora a gente tem que esperar a shakerbox encher bom coloquei o vidro aqui na frente pra gente poder abrir a shakerbox maravilha a próxima já foi isso aqui ainda precisa de umas pequenas modificações a shakerbox tá presa ali no funil pra evitar que puxa os itens pra baixo então vai cair aqui tudo tem muito mas muito item que tá descendo aqui agora bom maravilha olha só não conseguimos encher todas as caixas de shakers até porque né o nosso sistema não tava nem perto de tá completamente cheio então ó todas essas shakers aqui estão cheias isso vai agilizar muito pra quando a gente precisar de transportar os itens ao invés de ficar entrando em cada baú copiando e colocando na shakerbox e olha só cara eu tô muito mais muito feliz e animado com esse sistema aqui porque a gente vai conseguir mais ferro derretendo tudo isso aqui e armazenar melhor todos os nossos ganhos dessa farm então é isso pessoal infelizmente é só o que temos tempo hoje eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu adorei fazer esse sistema de armazenamento e tem vários e vários outros sistemas pra armazenar itens no minecraft mas vamos ficando por aqui um grande abraço até o próximo episódio e fui e aí tchau tchau tchau